Não há nada mais belo do que a dança. Os passos sincronizados, a delicadeza dos participantes e a interpretação da música nos convidam para momentos de admiração do que é belo. Este é o grupo de dança do Clube Rio Branco, coordenado pela professora Irani Risso. Após muitos ensaios, os integrantes vêm atingindo o grau de excelência e sendo requisitados para diversas apresentações. Depois da participação do evento de balé, agora é a vez de outras pessoas conhecerem este trabalho. No dia 23 de dezembro, a partir das 19h, o grupo vai estar no shopping de Poços de Caldas. Cinco casais irão levar ao público a magia do Flash Mob, ou seja, os dançarinos surpreendem os presentes com uma ação inusitada, previamente combinada. Então não perca! Vale a pena dar uma volta na cidade vizinha, passear e conferir esta novidade. Música 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 Música